Bom dia, meu povo lindo! Notícia Bobs! Olá, Zona Leste! Zona Leste é nóis! Estamos chegando aí, Lisboa Shop TV, hoje, fazendo cobertura dos preços baixos da Rovitelha São Miguel. Então, você que vai comprar sua telha, madeira, tudo aí para o seu telhado, calma, aguarde aí, Lisboa Shop TV, cobertura geral do que há de melhor na Rovitelha São Miguel, tudo para o seu telhado. Hashtag tem. Olá, meu povo! Vocês estão bons? Pai do Senhor Jesus a todos vocês. Nós estamos aqui, né? Estou vendo tudo o que está acontecendo aí. Nós estamos aqui sempre olhando, orando, intercedendo. E eu peço a vocês, mandem um videozinho aí da Sexta-Filoship de hoje. Faz favor, Zona, para mim, em nome de Jesus. Já coloca aí nos status de vocês, nas redes sociais, né? Manda para os amigos, coloca nos grupos aí, para todo mundo, às 18h30, entrar e compartilhar, tá bom? Se eu pudesse receitar um remédio para o seu bolso, eu receitaria a Lisboa Shop TV três vezes ao dia. Passe por essa página. Por quê, Sérgio? Porque na Lisboa Shop TV é as melhores marcas, produtos e serviços com os melhores preços para você. Já tendo os melhores preços, é lugar onde você vai conseguir ter descontos especiais. Então, três vezes ao dia, faça isso pelo seu bolso. Passe pela Lisboa Shop TV, o melhor guia de compras para você. Nosso agenciador, eu falei, Felipe, Fernandão, tamo junto, meu brother. Logo, logo é nóis, cara. Logo, logo é nóis. Ô, Glória, você crê? Eu creio em nome do Senhor Jesus. Este trem tem como destino a Estação Perituba. Ah, e não esqueça, não deixe de seguir a página Lisboa Shop TV. O melhor guia de compras para você. Estação Perituba. Desembarque pelo lado direito do trem. Atenção, Leme, interior de São Paulo. Vocês conhecem esse rapaz aqui? Este é o? E esse daqui? E esse aqui? Eles vieram trazer aqui, entregar a churrasqueira da M? Isso, meu brother. Aqui na Roviteira São Miguel. Alegria da rapaziada. E este fim de semana vai ter picanha, meu brother. É aí, ó. Churrasqueira pré-modada. É aqui na Roviteira São Miguel. Então, hashtag Vem. Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Eu sou a Irmã Eliseu, da ganhadora da TV Box. Brody, brody, brody. Presta atenção. Estou aqui na Leste, cara. E me chega uma figura aqui, meu. Sensacional. Ah, eu não vou falar que o cara trabalha, porque eu não sei, né? Ele vai falar aqui, eu vou falar, senão vou deixar de falar alguma coisa. Renatinho, vem pra cá, brody. Fala um pouco aqui pros Lichopper. O que você tem a oferecer pra essa galera aqui, meu irmão? Você que na área de eventos, como o evento deu uma paralisada aí, a gente tá trabalhando na... Ó, deixa eu falar um negócio. Chegou o momento aqui de agradecimentos, tá? E tem um rapaz aqui querendo agradecer. Cara, a coisa mais bonita que existe na face da terra é a gratidão. Quer agradecer quem, meu irmão? Leandrão, já que nós estamos aqui na Roviteira, falou de telha, o Leandro já me ajuda aqui, não só no comercial, no social, há mais de 19 anos. Cara, então a gente já vem desde 1997, como eu fundei meu projeto EG, tem também a Roviteira O negócio é o seguinte, pessoal, o negócio é o seguinte, não, vamos fazer o seguinte assim, pra todo mundo te achar. Quer ver, ó? Arroba Renatinho, underline da Vila. Só que o da Vila, cara, quando você coloca a Vila, é com dois L. Dois L de Lisboa Shopping. Dois L. Ó, Renatinho, underline da Vila. Isso aí. Coloca o da Vila mesmo. Tem que pôr o da Vila. Isso, então, é Renatinho, underline da Vila. E manda um abraço pro Hernando, aí também, da Grupo Rov, aí. É nóis, velho. Pirituba. É nóis. Aí, Lisboa Shopping TV, o melhor guia de copas pra você, juntamente com o Renatinho. Fica na paz. E até mais. Na Lisboa Shopping, procurou a show. Fica na paz.